Vem me chamar de amor O meu chão de sangue O meu chão de sangue A situação deparará Nos seus passos O meu chão de sangue O meu chão de sangue O meu chão de sangue Quero muito a minha filha O seu coração Se você não se achar O meu chão de sangue O meu chão de sangue Vem me chamar 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 de sangue Música